Esse vestido de malha eu mostrei esses dias pra vocês no preto. Aqui eu tô com o vermelho tamanho G, então ele acaba ficando um pouquinho mais comprido e um pouquinho mais largo num geral. Mas ele não é uma peça que tem a modelagem super larga, sabe? Pelo contrário, ele fica mais certinho no corpo. Aqui na cintura ele tem um elástico fixo, tem a amarração, mas você não consegue regular e apertar mais ou menos, sabe? É mais decorativo. Decotezinho V, tem um forrinho que tá vindo até aqui, tá vendo? E na parte das costas ele é fechadinho, então dá tranquilamente pra usar com qualquer chutiã ou top de malha, eu falei. Enfim, super fresquinho, super confortável, mas também é uma modelagem e um vestido que você consegue usar no inverno e colocar sobreposição por baixo dele também. E aqui uma outra opção é estricotar a coisa mais gostosa do planeta e mais quentinha. Ele é bem grosso, tá vendo? Justamente por conta do trabalho dele em si. A amarração dessa vez eu dobrei e coloquei pra dentro, só pra não ficar a cordinha aqui e não brigar com a estampa do tricô em si. Ele tem a estampa na frente, mas na parte de trás ele é basiquinho. E aí ele tem o punho, tanto na gola, quanto na barra, quanto na manga. Tá muito lindo. Tchau. Tchau.